Música 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 Agora já estou aqui na cidade de São José do Rio Parto Aos poucos estamos indo, estamos metendo marcha E está com cara que vai chover, se chover é bom hein, está precisando Precisa muito, muito, muito Olha aí pessoal, o sol como é que está? Tem umas nuvens próximo dele, mas está bonito hein Top, 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 top Aqui em São José Em São José do Rio Parto Olha lá o sol Agora essas nuvens aí, não sei se é chuva Ou se é queimada Mas só ficou bonito Parece até um retrato hein E é isso aí pessoal Saí aqui de São José do Rio Preto Rio Pardo São José do Rio Pardo E agora já estou na cidade de Itobi Estamos seguindo Sozinho está nos acompanhando E aí gente daqui a pouco, daqui umas duas horas no máximo Veio eu, a gente já está em casa Saímos de Itobi, agora estamos em Casa Branca E agora, eu ainda vou tirar um dia para conhecer essa cidade direito Acho que aqui deve ser legal para caramba E é isso aí pessoal, tive que parar ali para tomar uma água Esticar o esqueleto Agora A gente está aqui na cidade de Casa Branca Mas logo logo a gente está entrando na outra cidade Que eu não sei qual é ainda Agora está faltando 120 km para casa Ainda o tempo está muito quente né Como sempre Mas E agora são 4h36 da tarde Creio que até umas 6 horas Se esse pouquinho eu estou em casa Se eu não parar mais Isso aí galera Olha só a perna como é que está Não estou aguentando mais de tanta coceira Eita Falta de repelente da preula Se for para o mato Ainda mais no rio Leve repelente Pessoal Não faça como o Schneider Ah não Ainda estamos em Casa Branca Vamos entrar em Aguaí agora Hoje o Miri ainda vai levar um tempo Agora estamos na cidade de Aguaí Estamos aqui na rodovia Campinas Mojimirim Essa aqui é a SP340 É... Nesse pedaço aqui ela chama É... Alguma coisa Boni Esqueci Depois eu vejo para vocês aí E é isso aí pessoal Estamos saindo aqui de Aguaí E estamos entrando em Mojiguassu Bela Mojiguassu Aqui nessa rodovia aqui Tem uma parte aqui que é meio confusa Ó... O motocicleto era do lado de lá Ah... Não dá para entender nada aqui Pode passar aí? Ô amigão Eu ia passar... Beleza ou não? Belezu Ah beleza Eu errei o caminho ali Tinha duas saídas Ah... Não tem problema Passa no cantinho aqui Passa tranquilo Não precisa levantar não Obrigado tá Bom trabalho Valeu Valeu Essa... Essa parte aqui para a moto É meio confusa aqui Nessa rodovia aqui Viu Mas deu tudo certo Eu pensei que Eles iriam querer cobrar Mas Usaram um bom senso Boa Boa Ah... Estou precisando de chegar em casa E tomar um banho E é isso aí Já estamos aqui agora Na cidade de Estiva Gerbi Ela é divisa aqui Com o Mojiguassu E... Depois do Mojiguassu A gente... A gente... Vai para Mojimirim Voltando um pouco mais de 60km Daqui a pouco eu estou em casa Vou pegar o horário de pico Aqui na... Nessas rodovias Mas... Dá para ir de boa Ah... Eu vou parar aqui na base operacional E vou tomar uma água Que está difícil o negócio Está gelado Irmão, pode parar lá ou aqui? A moto pode deixar ali ou lá? Beber água Beber água A moto eu posso deixar ali mesmo? Por enquanto Ah, obrigado Parar aqui para beber água Porque senão não vai não E é isso aí Estou saindo aqui da base De... De ajuda ao usuário Aqui na cidade de Estiva Gerbi Fui tomar uma água gelada Aqui a minha água está muito quente Cara A chave está soltando Por isso que é bom essa cordinha Está muito quente A minha água Está quente aqui também Eu tomei uma água gelada lá Que meu Deus do céu Refrescou legal Sozinho parece que deu um tempo não Tem umas nuvens ali Eita Está precisando chover Senhor Por favor Está muito quente Essa senhora Cargada da preula Que os caminhões já iam fazendo Olha o outro Presta atenção Tio É isso aí Agora chegamos aqui Em Mojiguassu E a próxima cidade É Mojimirim Caminhão segurando o trânsito Ali é brincadeira Vai para a direita Meu filho Ele não vai para a direita Não Olha o outro segurando também Vai fi Eita Lá e acelera aí Amigão Caramba Você tem um carrão aí Meu Aqui sim Já chegamos agora Em Mojimirim Divisa com Mojiguassu Vamos passar aqui em frente Vamos passar aqui em frente A Lanja da Havan Ou Havan Como preferirem É uma estátua Da Liberdade bem grande É uma estátua Vamos lá. Olha aí. Olha aí pessoal, com esse pôr-do-sol lindo, a gente tá entrando agora na cidade de Jaguariúna. Que pôr-do-sol espetacular, viu? Olha lá o cara lá. Show, né? Olha o apressado aí, ó. O ruim de sair no horário de pico é isso. Que geralmente o pessoal sai do trabalho e fica desse jeito aí, ó. Que nem louco. Olha aí. Olha aí.